Música Quais os desafios da educação no Brasil atual? Qual o papel da universidade pública no desenvolvimento econômico e social do país? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e no nosso Consciência de hoje, para responder a estas e outras perguntas, temos o professor João Luiz Martins, que tem graduação mestrada e doutorado em matemática, sendo que é o graduação mestrada na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Além disso, o João Luiz é professor da Universidade Federal do Preto e o nosso reitor atual. João, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença, pelo tempo, que é curtíssimo, né? Eu sei disso. E vamos começar, porque eu queria começar com você exatamente por esse primeiro ponto. Qual é o grande desafio da educação no Brasil hoje? Primeiro, queria agradecer o convite. É claro que é sempre uma honra estar presente num programa, assim, de debate e que possa construir algumas informações importantes para a comunidade que nos assiste, né? Eu acho que a história é um pouco longa até chegar a uma equação melhor, assim, para a educação atual, no Brasil atual. O Brasil, ele tem algumas características diferentes de outros países da América Latina. Em particular, o plano nacional de educação que foi pensado até na época do Império e depois com a República e assim sucessivamente nas décadas que nos antecederam, praticamente todos fracassaram. Nós não tivemos um plano nacional de educação que pudesse estabelecer com clareza as metas e, ao mesmo tempo, a condição financeira e de recursos para garantir que aquelas metas fossem alcançadas. Então, geralmente, esses foram os problemas dos planos, de uma forma geral? É, porque... Porque o plano nacional, quando ele é concebido para o Brasil, ele pensa em sistema. Ele pensa em o ensino desde o infantil até a pós-graduação. Então, quando você pensa no plano nacional, você pensa em atingir todos os níveis de ensino. Considerando que nenhum desses planos teve sucesso, praticamente todos fracassaram, né? Então, o Brasil carrega um legado desagradável em relação à educação. Por quê? Porque se você não tem um plano que deveria ser uma política de Estado e aí você independe de governo, você passa a ter ação de governo. Então, cada governo que entrava no Brasil, seja militar ou não, e a ditadura, nós tivemos um período dificílimo também e assim por diante, colocava sua marca em relação à educação. Então, começaram a surgir leis, né? Leis que governavam a educação no Brasil, priorizando a educação fundamental, depois o ensino médio, depois a educação infantil. E muito pouco, poucas leis foram criadas com o objetivo de garantir a educação superior, por exemplo. Que era para uma elite, né? E um percentual muito pequeno da população. Então, nesse aspecto político, de política de Estado, o Brasil praticamente não teve nada nesses períodos. Aliás, João, deixa eu só te interromper um minuto, porque aí, até para deixar claro para todo mundo, essa distinção que você está fazendo de política de Estado e política de governo, né? Uma definição simples. Uma política de Estado, conforme você mesmo chamou a atenção, ela independe de quem esteja no poder. Quer dizer, então é uma coisa que, em tese, todos os governantes, eleitos, democraticamente... É o que você tem que cumprir e tal. E o que você chama a atenção é que faltou isso ao longo do tempo, né? E o que nós tivemos o tempo todo foi ao contrário. Foram políticas de governo. Então, a cada governo, a educação recebia um tratamento X, Y ou Z. Quer dizer, ora, às vezes, dando preferência, por exemplo, para o ensino fundamental, ora para o ensino médio, ora para o ensino superior. Isso variando muito. Então, só para situar... Basicamente isso mesmo, o que a gente lutou a vida inteira e vem lutando, é você ter uma política de Estado que independa da intenção política do governo que esteja naquele momento governando o país, né? Como essas políticas não se concretizarem como política de Estado, Então, cada governo deu o seu carimbo, colocou o seu olhar e o seu jeito de fazer em relação à educação. Vou dar um exemplo. A Constituição de 88 estabeleceu com clareza que o Brasil precisava construir um plano nacional de educação. E colocou o Conselho, delegou ao Conselho Nacional de Educação, pelo menos a definição das características para a construção desse plano. Durante a década de 90, nós tivemos muitos problemas de mudança governamentais, mudança de política, inflação era um problema seríssimo, você sabe bem que foi um dos grandes gargalos do país e tal. O que ocorreu? A sociedade construiu um plano nacional de educação e o governo construiu o seu. Em 2001, ao ser aprovado na Câmara, inclusive o relator na época era o Nelson Marquesan, era um deputado do Rio Grande do Sul, ele conseguiu sintetizar o plano da sociedade, que era uma boa radiografia do que deveria ser a educação nos anos seguintes, nos 10 anos, na década seguinte, com aquelas orientações governamentais. Então ele fez um trabalho bacana e conseguiu aprovar. Acontece que em 2001 o Fernando Henrique vetou a questão do financiamento dos recursos. Então o que estava garantindo era a aplicação e a construção do plano, o desenvolvimento do país nos próximos 10 anos, estava dependendo dos recursos. Como ele vetou a meta que garantia a aplicação financeira da União, para garantir todas as metas, todas as propostas e ações, nós saímos prejudicados nesse momento. O que ocorreu? Com o veto, a radiografia que era precisa do país, eram 295 metas, praticamente nós não atingimos quase nenhuma delas, em função da falta de financiamento. Quando veio o governo Lula, esperávamos que o governo Lula pudesse retomar essa discussão. E paralelamente, ele não retomou essa discussão e não usou o Congresso como política de Estado para garantir o financiamento. O que ele fez? Ele criou o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é um plano já na época DAD, no período da DAD, em que esse plano era sistêmico, ele tinha investimentos, como o Reúne na Educação Superior, tinha investimento como o Fundeb, que foi toda aquela transformação para o ensino básico como um todo, pensou na creche, com uma série de programas e projetos de inclusão. A Universidade Aberta do Brasil tomou força nesse período, a partir de 2006. Mas era um plano de desenvolvimento da educação. E era um projeto e um plano de governo, e não um plano de Estado. Então, a diferença nesse exemplo ficou clara. Ou seja, o Lula não quis retomar e nem investir, e nem criar um investimento em educação se não fosse um plano que pudesse ser discutido pela comunidade no período que ele estava no governo. Porque era uma herança já do governo Fernando Henrique Cardoso. O que nós temos agora é um novo plano no Congresso, com apenas 20 metas, das quais uma delas é o financiamento que foi colocado pelo governo em torno de 7% do PIB para garantir as 19 metas. E a luta é pelos 10% e não por 7%. João, vou ter que te interromper um minuto, que essa conversa tem que continuar. Daqui a pouquinho a gente está voltando, gente. Um segundo só. Bom, a gente está de volta aqui com o nosso Consciência de hoje com o professor João Luiz. João, a gente estava falando no outro bloco a respeito dessa distinção que você estava colocando de política de Estado, política de governo. Você citou agora, no finalzinho do bloco, essa questão da situação atual que foi do governo Lula. E eu queria saber até como é que está o governo da presidenta Dilma Rousseff frente a isso. Ou seja, foi colocado que agora no modelo mais enxuto, se não me engano, 20 metas, 20 objetivos a serem atingidos. O problema dos recursos, que lá no governo Fernando Henrique isso tinha sido vetado. Como é que está essa situação atual? Isso está se mantendo no governo do presidente, pelo menos por enquanto? Eu sei que ainda tem pouco tempo, mas... É uma pergunta difícil. Vou tentar me colocar da seguinte maneira. Esse plano, ele está no Congresso como projeto de lei. Ele já tem, em média, umas 3 mil emendas. A sociedade inteira está colocando para o relator uma série de emendas. Só que algumas emendas são superficiais, algumas já estão contempladas dependendo da natureza. Quanto à sua pergunta, o que eu percebo é o seguinte. É necessário que a sociedade se mobilize para a aprovação desse Plano Nacional de Educação. Porque ele prevê 2, 3 questões fundamentais para a educação do Brasil. Primeiro, quando você aprova esse Plano, você tem um sistema nacional de educação, onde os níveis da educação são todos muito importantes. E não tem um nível mais importante do que o outro. Ou seja, é a visão sistêmica da educação. A ideia da visão sistêmica foi uma luta de décadas dos educadores. Nós não podemos permitir que a visão passe a ser fragmentada novamente, depois de tanta luta. Então, a visão sistêmica é o que a gente entende por mais correto para a educação. O significado é que você terá investimentos em todos os níveis e apostar no nível superior como sendo um nível capaz de formar os demais. Professores e assim por diante. Nesta direção, a importância de ter os entes federados com responsabilidade e compromisso é que o plano precisa amarrar. Por quê? Porque o ensino fundamental, ele sempre foi compromisso do município. O ensino médio do Estado. E o ensino superior e tecnológico da federação, ou seja, do MEC, especificamente do Ministério da Educação. Quando você define com clareza dentro de um projeto de lei de Estado em que você estabeleça as responsabilidades de Estado, município e federação e garantindo também, não só os compromissos, mas leis mais poderosas que possam garantir o êxito das metas, você tem um sistema mais bem organizado, cujas metas serão mais fáceis de serem alcançadas e com responsabilidade dos entes federados. Então, ninguém faz educação se não tiver essa co-participação. O que nós precisamos hoje no Brasil é um pacto em que todos os níveis da educação sejam atendidos com qualidade, que a gente consiga valorizar o professor, garantir uma carreira, sem isso você não faz educação, garantir a infraestrutura das escolas, com programas mais modernos, colocar o Brasil com a educação num mundo moderno, contemporâneo, buscando novas tendências, novas tecnologias. Então, você não consegue fazer nada se esse plano não for aprovado com esse espírito. Perfeito. Aí, afunilando um pouco a discussão, até numa área que você se viu envolvido nesses últimos anos, como reitor da Universidade Federal de Rio Preto. E a Universidade Pública, a Universidade Federal, nesse quadro, com esse novo plano, ela ganha, ela perde alguma coisa, ela se transforma em alguma coisa, o papel do Reúne, como é que está esse cenário da Universidade Federal Pública? Bom, dentro do plano de educação, nacional de educação, está estabelecido lá que até 2020, nós vamos ter que ter 33% dos jovens de 18 e 24 anos nas universidades, como taxa líquida. Você tem ideia do índice atual? Confesso, não... Não chegamos a 14% atualmente. Então, assim, é uma meta ambiciosa para os próximos 10 anos. E veja bem, no modelo atual de universidade, você pode esquecer que essa meta vai ser muito difícil ser alcançada como número, como quantitativo. Por isso que agora o debate precisa ser mais amplo, ou seja, você precisa criar cursos, ampliar as universidades, fazer uma expansão qualificada que atenda de forma estratégica ao país, porque tem uma série de áreas de conhecimento que precisam formar mais pessoas. Sim, tem uns gargados na economia. Se você não agregar também a educação à distância nesse processo de formação dos jovens de 18 a 24 anos, você não atinge a meta. Então, veja bem, existe um conjunto de iniciativas que precisam, as universidades brasileiras precisam adotar para que essa meta possa ser atingida. Então, nesse sentido, eu queria dizer a você que o papel da universidade nos próximos 10 anos é formar pessoas, sim, como vem formando há décadas, ampliar o universo de jovens que possam ter acesso à universidade, criar novos mecanismos de formação com qualidade, no caso, por exemplo, a educação à distância. A EAD, não é só a Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil é um subconjunto da educação à distância que precisa passar por um aperfeiçoamento, por uma rediscussão, para que você agregue qualidade e amplie o universo de atendimento. Então, e o conjunto privado precisa participar com qualidade também, porque senão você não vai atingir essas metas de jeito nenhum. Então, em linhas gerais, eu percebo que a meta de formar esse quantitativo necessário proposto no plano nacional é possível alcançar desde que você agregue uma série de elementos, uma série de atores para ajudar nesse grande pacto. Agora, por outro lado, as universidades, a educação superior tem um outro papel importante também, porque ela é responsável pela formação dos mestres e doutores que hoje vão atuar nas universidades públicas e privadas do Brasil. Vão desenvolver pesquisa, novas tecnologias e inovação que o Brasil tanto precisa. Então, o investimento em educação, principalmente na educação superior, precisa ser preservado, o nível de recurso deve ser ampliado, a atenção à contratação de professores e técnicos para garantir esse funcionamento, porque a universidade não será responsável somente pela formação de mão de obra, será responsável pela geração de ciência, de novas tecnologias, de inovação, capazes de transformar e formar o recurso humano necessário das demais universidades. Então, veja bem, há um conjunto de fatores que precisamos estar atentos para que dê certo a proposta de 33% ou 50% de taxa por itália. Com certeza. João, olha, obrigado mesmo, tá? Obrigado pelo teu tempo aí. Gente, um grande abraço, até o próximo Consciência e o nosso papo interessante. E com certeza, João, outras vezes nós iremos convidá-lo para uma conversa aqui. Com toda certeza. Porque eu só respondi uma pergunta, falta outra. Nada, mas tem várias perguntas aí. O que não vai faltar é papo. Gente, muito obrigado e até uma próxima vez. Tchau, tchau, tchau.